Música Meu nome é Fábio, eu sou consultor do Colégio Sinodal aqui de Montenegro e a gente tem trabalhado com os professores e com os coordenadores para responder uma pergunta que é muito simples. Como é que eu faço o nosso aluno render mais? Como é que eu faço, como que a escola pode conduzir o aluno para que ele possa aprender mais ou querer mais? Quando a gente pensa nos alunos que entram no colégio desde lá dos pequenos até eles saírem no ensino médio, a gente tem uma resposta quase que pronta que é prosseguir no ensino superior. E o ensino superior hoje tem uma grande marca que é o Enem, a nota que ele alcança nessa prova. E o aluno que para se dar bem nessa prova, ele tem que ter o suporte, ele tem que ter sido preparado para isso. Essa preparação envolve três lugares. Ela envolve, primeiro, a escola envolve o próprio aluno e envolve a família. Como é que a escola colabora com esse processo? A escola colabora com esse processo de capacitação para o aluno ter uma condição muito boa de entrar na universidade que ele quer, no curso que ele quer. Se é uma escola que exige do aluno, tanto no que diz respeito ao quanto ele tem que estudar, aos temas que ele estuda, aos temas que ele entrega, ao quanto ele estuda para a prova, ao quanto ele se envolve com as atividades pedagógicas da escola, quanto também ao nível que a escola permite ele chegar em relação aos trabalhos que ele faz em grupo, aos trabalhos sociais, que são fatores hoje que fazem muita diferença quando as indústrias procuram as pessoas para a contratação. Existem muitas indústrias, muitas empresas que optam por candidatos que tiveram, por exemplo, trabalho voluntário. Essa é uma realidade que a gente tem hoje. Então, uma escola que permite esse desenvolvimento do aluno, é uma escola que certamente faz com que ele possa chegar cada vez mais longe. Por outro lado, a família tem papel primordial. A gente sabe que o aluno vai fazer mais se ele tiver suporte em casa. Ele vai fazer mais se a família pressionar e conseguir fazer com que ele queira mais, que ele vai render mais. Se ele tiver dificuldade, que a família dê o suporte para ele na parte de conteúdo. Se ele tiver uma dificuldade em relação a questões sociais, que a família dê esse suporte. E a gente sabe que a família hoje, como ela está tendo um formato um pouco mais diferenciado do pai e mãe, isso é uma coisa que precisa ser construída junto com a escola. Então, a parceria de escola e família, ela se traduz numa situação que é indispensável. Só que nada disso tem funcionalidade se ele, o aluno, que é objeto de estudo da escola, que é objeto de trabalho da escola, não estiver envolvido. O aluno precisa querer mais, ele precisa querer chegar mais longe. E esse querer mais é parte da escola fazer, da família fazer e dele pesquisar. Quanto mais o aluno quer, quanto mais ele se vê envolvido com desafios, mais ele vai atrás. E o trabalho que a escola tem feito, que a gente tem desenvolvido, permite fazer com que o aluno queira mais. Que ele saiba que os limites dele não são os muros. Muro não, né? Porque não tem muro. Mas é os limites de Montenegro. Mas hoje, o que o aluno pode querer é o planeta inteiro. Hoje, ele pode morar em Montenegro e trabalhar nos Estados Unidos. Pode trabalhar na Europa. Pode trabalhar na Ásia. Todo esse movimento, ele só é possível se o aluno pensar que ele pode chegar lá. Então, a gente precisa e a gente faz com que os alunos não se enxerguem apenas como alguém que mora em Montenegro e vai trabalhar em Montenegro ou numa cidade próxima. Mas alguém que morando aqui, tendo uma educação, uma formação de qualidade, possa se enxergar como um participante do mundo. Possa se enxergar como alguém que tem como o limite da distância dele o lugar que ele quer, o lugar onde ele pensa que ele pode chegar. Muito obrigado.